Essa era a estação de Inácio Pupo, aqui pertence a Areópolis, entre São Manuel e Areópolis. Eu tive aqui da outra vez, tem vídeo aí no canal, estava com muito mato, muito mato, não tinha como entrar, mas agora o mato está mais seco, dá para entrar dentro dela, dá para dar uma olhada. Olha, essas pedras que vocês veem aqui, a plataforma foi quebrada, porque o trem, os novos trens que passavam por aqui, eles eram muito largos e não passavam, aí tiveram que quebrar a plataforma para o trem passar. Olha, a estaçãozinha está aqui no meio do nada, era no meio do nada, toda a plataforma dela foi quebrada, porque o trem não passava. Tem um vestígio da rampa, a região aqui tem muito sítio, fazenda. Para lá, é Rodrigues Alves, o vilarejo é a estação. Para lá ia para o pasto velho, mas não existe mais, estaçãozinha e depois Paranhos. O vídeo de Paranhos tem no canal aí pessoal. Vamos ver aqui, agora o mato está mais seco, vamos tentar entrar nela, para ver até uma dimensão do tamanho. Outra vez eu não consegui, eu vim por lá, é mais longe o caminho. Agora eu vim por aqui, deu uns 5 minutos de caminhada, para lá é mais longe. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Ela era bem grande pessoal, achei que era pequena, mas ela é grande. Vamos ver aqui. Olha aí a janela. A telha, feita na barra bonita. Olha aí o detalhe do rodapé. Era caprichada, essas construções eram feitas caprichada. Ela era bem grandinha mesmo. A antiga estação de Inácio Pupu. Aqui era o salão principal. Embarque. Aqui deveria ser a cozinha, fogãozinho a lenha. Vamos tentar entrar pelo outro lado, por ali não dá passagem. Devia ser o banheiro. É uma aventura. É uma aventura. eu saio da plataforma. Você tem uma caixinha aqui. E essa aqui coisa, vai pegar uma caixinha. Mas eu não sei o que era, será que era banheiro? Ainda bem que consegui entrar dentro dela, e da outra vez não tinha como. Já passei o K2 aqui, mas ele não acionou. E aí, vamos lá. e aqui eu quero banheirinha nasceu até um coqueiro tem um detalhe lá no teto o teto não na parede é uma pintura não sei se vai dar para ver na estação do faraquá tem também a gente está na época de estiagem então o mato está bem seco aqui já desabou em pé de goiaba eu vou passar o espectro aqui se pegou alguma coisa eu coloco no vídeo e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.